Tá zoando, né, velho? Primeiro vez que eu fui fazer a natação com vocês, velho. 25 metros era... Meu recorde foi 10 segundos. Primeiro vez que eu fui fazer a natação com vocês, velho. Botei uma sunguinha, eu odeio usar a sunga, velho. Nossa, acho que por isso que eu tenho trauma, velho. Quando eu pulei na água que eu mergulhei, eu não sabia mergulhar, não. Eu pulei mais ou menos assim, velho. A sunga saiu, velho. Meus vagos sempre tem que ir pra fora, tá ligado? Seus vagos tem que participar da história, né, velho? Toda história do esporte. E eu tava lá por causa de uma pessoa, né? Cê sabe o que é? Eu tava fazendo lá por causa do que eu era apaixonado, velho. Apaixonado. Essa menina eu comecei a fazer pra ficar mais perto dela ali, pá. Da primeira vez. Oi, velho. Por que que era? Eu nem sabia nadar direito, não, velho. É, velho, velho. Deu certo, velho, com esse cara. Cara, bosta, mano. Caralho. Agora tudo faz sentido. Estratégia nessa areia, velho. Todas as pessoas se encaixaram. Porra. Porra, nada a ver, velho. Eu sou jogador de bola, não sou nadador, não, velho. Velho, o cara foi da onda. Nossa, velho. O cara foi da onda de nadador. Só pra pegar a mulher, velho. Sempre tem, né, velho? O cara vacilou. Eu virei melhor amigo do... Eu vacilou, velho. Desgramado. Alô, você que tá assistindo aí, você sabe. O que tá falando. Os piores que não saibam, não, velho. Ou sabe, né, velho. Não sei. Não, no fundo, acho que sabe, sim. Vou tentar tomar outra... Acho que todo mundo sabia. Acho que sei que não lembra mesmo. Na minha cabeça, velho. Na minha cabeça, todo mundo que entrava... Todo mundo gostava dela, né, velho? Todo mundo que gostava dela. Pra mim, todo mundo tava ali. Qual a dela? Eu falei, não. Se todo mundo que gosta dela tá ali com ela... Tipo, eu tô correndo atrás aqui nessa porra, né, velho? Tem que entrar também, velho. Disputa ali, né? Porra. Tem desvantagem pra caralho. Aí eu fiz uns três dias só e parei. Larguei a merda. Véi, você é um cara, tipo... Aleatório, né, velho? Aleatoraço. Já tranquei a faculdade de história, sabe? Você já mostrou seus bagos no karate? Mostrou seus bagos na natação? Já mostrou os bagos no futebol? Com certeza. Não, não. Com certeza, seu viado. Talvez tentaram mostrar por mim, senhor querido, ligado? Você lembra, Tiagão? Aquela polêmica do... Calma, acabei de chegar. Polêmica do short térmico. Polêmica do short térmico no... Portoinha, você lembra dessa história aí? Mano. Que doideira. Bizarro pra caralho, né, velho? Que doideira. Rolou uma parada... A gente tinha dois treinadores, né, velho? Um deles... É. Um treinador assim e outro auxiliar dele. Esse é o... Pedofilia, velho. Pedofilia. Não, pedofilia o caralho, velho. Estupro de inocente, né? Assédio. Assédio de inocente. Véi, esse top já deu morte duas vezes hoje, né? Não. Só não cita nome. Não vou citar nome, não, porra. O cara levava nós pro vestiário pra experimentar short térmico, velho. Sério? Vazei, velho. O cara vacilaço. Esse é um verdadeiro vacilaço. Cê tá doido. Porra. Você já passou por isso, gente? Véi, me chamou uma vez, velho. Cai aí, velho. Quando eu vi, eu falei, velho. Dá pra mim, não? Você vai dar merda, velho. Como assim, velho? Quando ele me chamou, eu já tava rolando a história, já. Eu fiquei ligado. Então, já tava rolando a história. É, eu fiquei ligado. Não tem o nome, porque todo mundo falou que... É. Aí, todo mundo já ficou... Você sabe que rolou isso na natação também, né? Caralho, Gabriel. Não, não. Rolou? Não, mas na época da natação. Eu fazia natação quando rolou, mas era com a galera do futsal, que fazia futsal lá junto. Eu treinava natação, mas rolou com a galera do futsal, mas no mesmo tempo que eu treinava natação. Eu treinei também, mas não lembro disso, não. É, teve lá, teve lá. É, mas pode ser que tenha acabado bem rápido, né? Se isso acontece hoje, velho, o cara tava... A pessoa envolvida tava morta. Mais fudidaça na cadeia. Com... Tipo assim, como merece, né, velho? É, com certeza. O lugar dele é lá, tá ligado? Amém.